O livro Chubisca e os Guardiões das Sementes Nativas, escrito por Marguerida Fonseca Santos e ilustrado por Carla Nazareth, é uma das atividades do projeto Sementes com Vida e pretende sensibilizar os mais novos de uma forma lúdica e pedagógica para o tema das sementes nativas, das tradições das aldeias pedagógicas e das relações intergeracionais. Este livro nasceu de um projeto, portanto foi uma chamada encomenda para se fazer um livro em que se falasse da forma como se recolhem as sementes ancestrais, a importância no fundo de cada aldeia aqui dos concelhos e foi um grande desafio porque era importante falar de todas as particularidades mas também dar um bocadinho a conhecer as formas que estão ao nosso alcance para poder não só recolher como guardar, armazenar as sementes ancestrais para que possam ser de novo plantadas, recolhidas, enfim. Foi um grande desafio, foi muito interessante. A experiência de estar aqui a contar foi extraordinária porque normalmente nunca aparecem assim tantos e aqui vocês têm imensas crianças. Foi muito divertido e sou muito feliz com isso. Para mim foi não só agradável como também muito instrutiva, não é? Porque eu nasci na cidade, vivo na cidade, é tudo um bocadinho cinzento, não é? E é uma viagem, também é um mundo diferente e para mim foi um prazer. O que transmitimos à escritora era um livro que teria que falar das sementes, da importância da preservação dessas sementes, do reforço dos laços com as pessoas de mais idade, que no fundo é uma tradição antiga e que se tem vindo a perder, e também a importância destas sementes para uma alimentação saudável. São sementes antigas que são selecionadas de forma tradicional, é explicado no livro que normalmente colhiam os frutos maiores e eram esses que eram colocados a secar para depois retirar a semente e plantar no ano seguinte. E era isto que nós queríamos também que fosse incutido nos mais jovens através da leitura e que a leitura pode ser só feita por eles ou até com a ajuda dos pais, que também aprendem, e também com os avós, que muitos deles também, além desta tradição e este conhecimento, é uma forma também de nos aproximar, os netos com os avós. Estivemos sempre envolvidos desde a primeira hora no projeto de lançamento deste livro, com o objetivo de dar a conhecer também às nossas famílias, aos nossos jovens, aos nossos alunos, um projeto diferente, um projeto que permite que a criança perceba que há vários tipos de sementes e que há sementes próprias de cada território que devem ser protegidas e também proporcionar, através desse conhecimento dessas sementes, uma viagem também por diferentes territórios. Inicia em Vimeoso, onde faz uma visita a Valfrados e a Vilar Seco e depois no Conselho de Bragança à Aldeia de Portela e também a Pinela. Nessa viagem a criança começa por conhecer as próprias sementes próprias e específicas de cada território e ao mesmo tempo conhece também um pouco das tradições locais de cada um deles, o que permite aqui um conhecimento articulado, um conhecimento integrado e mais global acerca das potencialidades que os nossos territórios têm também. No final da oficina de leitura recreativa, cada criança recebeu um livro e ainda puseram manja à obra e fizeram bombas de sementes. No fundo, dando o livro, fica-se com uma relação afetiva com o livro e depois vai-se também conhecendo um bocadinho a história das aldeias porque de facto nós estamos a ficar com as aldeias muito despovoadas e é preciso voltar a chamar a atenção para as aldeias e portanto para isso é muito importante. O ateliê das bombas de sementes foi mais uma forma de os envolver, a eles e aos pais, no fundo a fazer essas bombinhas de sementes de forma lúdica, mas também nunca descurando o aspecto pedagógico destas atividades. E no fundo vamos ver agora dentro de uns dias, depois de secar vão poder plantar e ver os frutos daqui a uns dois meses. Este livro idealizado e desenvolvido pela Azimut tem o apoio da Missão Continente no âmbito do projeto Sementes com Vida.